Um cão chamado Todd vivia com seu jovem dono em uma casa grande e confortável. Todd tinha tudo o que precisava. Comida, água, abrigo e muito amor de seu dono. Mas Todd tinha um desejo secreto. Ele sempre quis conhecer a floresta que ficava além do seu quintal. Ele se imaginava como um cão selvagem, ameaçador, caçando na selva, assim como seus ancestrais faziam. Pensava que se tivesse essa oportunidade, sua força e instintos primitivos despertariam e que teria habilidades natas para viver na selva sozinho. A casa ficava muito próximo da floresta e as cercas e o portão eram o único impedimento para que o pequeno cachorro pudesse realizar seu sonho de morar na floresta. Um dia, quando seu dono foi para a cidade e esqueceu o portão aberto, Todd aproveitou sua chance e escapou. Ao entrar na floresta, Todd correu pelas trilhas, cheirando todas as plantas e animais que encontrava. Ele estava tão animado que nem percebeu quando começou a escurecer e a floresta ficou silenciosa. De repente, Todd percebeu que estava perdido. Ele tentou voltar pelo caminho que veio, mas tudo parecia diferente e desconhecido. O cachorro começou a latir e a chorar, tentando chamar a atenção de seu dono ou de alguém que pudesse ajudá-lo. Mas todo esforço parecia ser em vão. Todd estava sozinho, com fome, com frio e com sede. Estava arrependido e com saudades de sua casa. Foi então que uma sábia coruja apareceu em um galho de árvore próximo. Ela perguntou a Todd o que estava errado e ele contou sua história. A coruja então disse a Todd que ele precisava se acalmar e usar sua inteligência e concentração para encontrar o caminho de volta. Ela explicou que como um cão ele tinha um faro aguçado, então ele teria de aproveitar esse dom e tentar sentir o cheiro do caminho que já tinha percorrido. Todd estava pouco confiante que poderia farejar tão bem, mas se esforçou para conseguir. Até que começou a perceber cheiros familiares. Parece que seus instintos ancestrais haviam espertado, pois conseguia perceber pelo faro as trilhas que tinha passado e aquelas que eram totalmente novas para ele. De repente farejou um aroma específico, sentia ao longe um cheiro de chá de hortelã. Justo o chá que seu jovem dono mais gostava e que sempre tomava quando estudava ou quando estava preocupado. O cachorrinho acelerou seu passo em direção ao aroma familiar e então, graças às próprias habilidades, conseguiu voltar para casa. Quando chegou em casa, seu dono estava muito preocupado e ficou muito feliz por tê-lo de volta em segurança. Todd aprendeu uma lição importante, que utilizando seus dons com paciência, inteligência e concentração, poderia superar qualquer desafio. Desde então, Todd continuou a amar a natureza, mas sempre ficou perto de casa, onde ele se sentia seguro e amado. E assim termina nossa história de hoje. Deixe seu comentário. Você gostaria de ter um cachorro como o Todd? Comente se você também tem um animal de estimação. Gostou dessa história? Não esqueça de curtir e se inscrever no canal Conte Aventuras e espere pelo próximo vídeo.